Salve galera do Camarote Sport, chegando com mais um vídeo exclusivo pra você, pra falar do Neymar, que passará por cirurgia para reparação dos ligamentos. Com isso, Neymar Júnior ficará fora desta temporada. Um dos mais críticos do Neymar, o craque Neto, voltou à cena e deu seu apoio ao atacante do PSG. Se liga! Que, pô, tá na hora de pai, mãe, irmão, amigo, falar a verdade pra esse menino, que não é mais menino, opera o tornozelo, fica com os ligamentos fortes, volta a jogar só no ano que vem, pense pra próxima Copa, se dedique, não sei se vai acontecer isso, mas ele vai operar o tornozelo, é a informação que eu já sabia que ele ia operar. Por quê? Quando você torce o mesmo tornozelo, sete vezes, sete vezes, sete vezes, do mesmo jeito, é porque o ligamento já estourou, e nenhum médico foi macho o suficiente pra falar isso. Porque eles têm a meritocracia, eles têm a parada, olha, eu não posso falar disso porque o outro médico, não tem nada, velho. Sete vezes, pum, 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 é a mesma coisa eu. Se eu tiver um dano, e tiver uma casca de banana, ou um papel, se eu piser, eu torço o tornozelo. Só que o meu tornozelo, eu torço... É o menino Ney, que a cada ano que passa, vai aumentando lesões no seu currículo. Para uns, ele força muito o contato. Para outros, acham que ele é caçado em campo, como foi em 2014, na Copa do Mundo, contra a equipe da Colômbia, naquela entrada dura do Zúniga. Vamos relembrar a entrevista do menino Ney, que acabou emocionando. E acabei machucando. E vou falar do lance que... E por muito pouco, né? Acho que Deus me abençoou naquele lance também, por... Por ter machucado... Se fosse dois centímetros pra dentro, Eu, longe... Desculpa, desculpa... Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então, é complicado você falar num lance que... Num momento tão... Tão importante na minha carreira, ele acaba sofrendo. Mas, é... Faz parte, aconteceu e... Vamos ver o que segue. Bora! A pergunta que fica é... Será que Neymar dará a volta por cima? Será que terá futebol pra jogar em alto nível? Será que ele voltará à seleção brasileira? Eu quero saber da sua opinião, que aqui no Camarote Esportes é muito importante para nós. Deixa aí o seu comentário, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho pra você receber as notificações. Aqui é o Camarote Esportes, o área VIP do Mundo da Bola. Valeu!